Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar o Capone contra ácaros, coxonilhas e pulgões. Agite bem o produto, 2 ml na seringuinha, para 1 litro d'água, tá? O produto é feito à base do óleo da laranja, atóxico, bem cheirosinho. Então são 2 ml para 1 litro d'água. Aí agita bem e é só pulverizar em toda a planta, evitando as raízes. Importante pulverizar frente e verso das folhas. Então faça a frente primeiro, depois vire as folhas, uma por uma, porque as fragas adoram ficar escondidas. Veja a posição do vento para não ir o produto no teu rosto. Distância de uns 40 cm, evite raízes. É assim que se utiliza o Capone e pode ser aplicado a cada 15 dias.